Sucesso Eu nunca tive medo de me arriscar Se caio, me levanto, eu vou seguindo em frente Não baixo a cabeça, nem olho pra trás Eu conserto meu erro e começo de novo E nem ligo pro povo que fala demais E eu costumo dizer o seguinte É nós trabalhando, o povo falando e Deus abençoado Chama, menino! A sua inveja não diminui meu talento Sua pedra jogada não vai me acertar Eu sou como uma onda que vai e que vem Eu nunca tive medo de me arriscar Se caio, me levanto, eu vou seguindo em frente Não baixo a cabeça, nem olho pra trás Eu conserto meu erro e começo de novo E nem ligo pro povo que fala demais Vai cuidar do que é seu Deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Em frente, chuva, forte, raio e tempestade Se quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer seu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer seu Não passa da sua cabeça uma caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me ilumina e me dá sucesso A Ele fé eu peço pra você também Se você quer saber por que eu estou aqui É porque Deus quis e o povo aceitou Não conta as vezes que me deram não E nunca desiste de ser um sonhador Vai cuidar do que é seu Deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Em frente, chuva, forte, raio e tempestade Se quer entrar na chuva se molhe também Eu não tenho culpa se você perdeu Mas oportunidades que a vida lhe deu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer seu Já que você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer seu É porque deve ter vontade de querer seu